Olá pessoal, hoje eu estou aqui com a minha amiga Júlia Say hello! Hello! E gente, a gente está aqui para fazer slime juntas, tá vendo? E ela quis muito mesmo vir aqui na minha casa, então hoje ela veio Gente, ela não sabe falar português, tá? Então ela vai falar inglês comigo, bem normal, tá? Então não se preocupe, que ela vai falar inglês porque ela não sabe nada de português, tá gente? Então vocês entendem uma como que é, eu a minha amiga lá, a outra minha amiga lá Não sabe então, ó, vocês vão entender, né? E hoje a gente está aqui para fazer slime, tá vendo? A produção já colocou a cola So, let's start! Então gente, vamos começar A gente vai colocar a espuma de barbear, eu vou deixar ela colocar primeiro Deixa eu colocar uma aqui, Mora Floppy? Então a gente, ela já colocou a espuma de barbear, agora é eu que vou Ela vai colocar mais um pouco, gente, porque ela colocou muito pouco Oh meu Deus, isso é foda! Não, está bem! E agora a gente vai mexer a espuma aqui É sempre bom, eu gosto de misturar Sim Eu sempre misto Não, a... Ah, sim Gente, ela sempre faz slime e ela gosta muito Então, eu decidi fazer, olha só, make it cool So, let's mix it Ah, it's candy cream! It's candy cream! Of course, look at the mustache on me I know it did Ok I like it this type of cream Gente, eu tô falando qual é que eu gosto Desses tipos de... Desses tipos de colher, uma que a gente vai mexer Do you like it? Yeah It's gonna stick a little bit on the top Yeah, I know Yeah, I always make slime, so... I know Yeah, you might know how it is So, I need a kiyom Agora a gente vai colocar a cor Now, it's time for the colors Or do you wanna mix up more? Should we add the colors? Yeah Can I add the colors? Yeah E agora a gente vai colocar as cores Eu vou colocar azul, ela vai colocar a cor turquesa So, turquoise, right? Yeah Então, how much do I add? A little bit? No, like, you can put how much you want Stay comfortable I'm gonna put that much And then I put a little more Ok, agora... Elia, ela só colocou um Ok, agora eu vou colocar a cor Colocou 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 Oh, this one's actually nice Told ya Look Look at my blue Oh, that one's like, um... It's Andrea's Oh, I feel like it's purple Do you see? Oh, yeah Yeah, it's so cool Yeah, it's cool Yeah Yeah That one like... I'm gonna add a little I'm gonna add a little Yeah, I'm gonna mix up blue with turquoise I'm gonna add a little Yeah I'm gonna add a little I'm gonna add a little Actually, I'm gonna mix Yeah, I'm gonna add a little Okay It's like... This is a little bit like a red button A red button, it's fine Yeah And look, guys Look at this yellow I feel the color, how it's going I'm gonna add a little bit more Yeah That looks like mint I know, it does I have to add to her That one looks mint But you know those mint ones? So, I feel like mint is this thing Oops Here It's okay You don't need to be scared Like, it's messy Yeah, I know Guys, I told her that You don't need to be scared Because doing slime is the most bagunceous thing that there is Sometimes when we make slime My mom gets mad because of the mess Oh, yes My mom does it Yeah Guys, she told me that When she does slime And my mom gets mad with her That one looks like a blueish mint Yeah Like toothpaste It looks like a type of toothpaste I just forgot to add a little bit of pink I just forgot the name I'm gonna add a little bit of pink now A little bit of pink Look, guys, show them your color How it's going Look Guys, the color of her is like beautiful I'm gonna add some pink Yeah, she will add a little bit of pink And it's very yellow Yeah, I'm gonna add one straw One straw? Yeah Then I might have a little bit of pink Oh, sorry Some more when it's orange But I swear Just in case Do you want to put more shaving cream? Like, I don't know You can put more Do you want some? No Maybe How about a mix of pink? You can start adding the Yeah, it's good No, I'm gonna mix it I think it's happy Oh my god, it's turning purple It is? It's turning purple Oh Mine is Oh my god, look at the purple Oh my goodness That's so pretty Oh my god, it's like a grayish purple It's so pretty Look Oh, I like yours That's nice I know, right? Why didn't you put it in the blue? It would stay just like mine Yeah They're the blue They're the blue I'm gonna add some purple just to make it brighter Oh my god Oh my god It looks so pretty This is our best You know It's really cool I'm gonna add some purple I don't want to add some purple Yeah You know Yeah You Yeah I love to play like this You know To invite some friend to come here Because I don't have anything I don't have a mom I don't know So I feel so pretty So that's what happens I always want to invite someone Wow! That is so pretty! They are going to love the color Olha gente! Look at mine! Wow! That's pretty! That's purple! I'm going to see it here just in case I'm mad It's slime It's slime It's slime FB I told them that it's like children's life True, because at children they always get dirty It's true actually, I have a little sister For everything she's always dirty, that's why we always change when we make slime Oh it's so nice I like yours It's so pretty I'm going to start putting up the boards I think I'm ready too I think I'm ready too Look at this It looks like bubblegum We're not coming back together Julia? Should we make it for your time now? Maybe Maybe Should we? I'm going to start with it Oh, did you want to do another video? We're playing the club Like... Like... We're programming our day to play Well, it's coming off the sides It is? Yeah What a hell I'm a slime fro I think after you might mix it a little bit for me I'm not strong My dad, if it was here, he would mix this You would have ready to go I think they're strong, right? It's funny It's funny It's funny It's funny Oh my god It's not funny It's not funny I heard in the channel that we need to take it out when it's not funny I know, but... Yeah, because we need to do the other video It's okay It's okay But it's fine It's not funny So like... whatever You got it on me It's funny 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 Julia, can I translate this? Yeah In Portuguese I want to tell you that I'm your biggest friend Him? Yeah I'm your biggest friend I'm subscribed I follow you On Instagram too Yeah 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 Gente, a gente é uma das minhas fãs número um E ela disse que ela me segue no Instagram E em todas as minhas redes sociais Gente, ela disse que ela se inscreve, dá o like Então a gente, sendo como ela tá Dá o like, se inscreva Se inscreva, por favor Wow Mine's really pretty Gente, olhe pro demo Ela tá lindo Olha o meu Olha isso daqui Okay, do you want me to mix yours? Yeah, please Yeah, please And I'm gonna mix yours Oh my god Julia Gente, olhe pro dela E ela tá precisando mexer o meu Sorry, okay best friend It's fine, it's fine, it's fine No problem Oh Oh my goodness Yeah Not quite ready Olha gente, olhe pro dela Que lindo Ai gente, eu preciso mexer o meu Porque eu sou muito fraca Oh What's happening to you? I don't know But it's okay A gente já tirou da vasilha, right Julia? Yeah E gente, olhe O dela tá um pouco mais grudento do que o meu Mas a minha amiga mexeu pra mim então Ela, eu devo ela um obrigado Ai, sabe que não dá remexera pra mim, então Ai, 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 sei Muito obrigado 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 Eu acho que já chegou no ponto Olha que ela ficou cheirando Gente, ela disse que ela conseguiu fazer tudo agora Porque parece que ela já chegou no ponto E o meu também Então Olhe para isso Está cheirando Olha que assim Ah Gente, tá muito Legal Muito clique 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 Olha para isso Então, gente Se vocês gostaram do vídeo É esse, tá Pode deixar comentários Se tipo Vocês quiserem que eu faça mais vídeos Chame ela mais vezes aqui no outro canal, tá Vocês podem falar aqui comigo Então esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Julia Esse é o fim do vídeo Você gostou? Sim Então Diga tchau Tchau Então gente, esse foi o vídeo Se vocês gostaram Clique no gostei Não esquece de se inscrever no meu canal Beijo da dinheiro para todos vocês Tchau tchau Até o próximo vídeo Diga tchau 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 Tchau